Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, 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 sentar Tá senta, 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 senta Cai! Quem sabe canta, Nelton, Nelton Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, 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 senta Senta, 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 senta Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, quebra Senta, 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 senta Alô, Ninho! Vai no swing! Aponta pro boi, aponta pro corno Aponta pro boi, aponta pro corno Eu nunca vi um boi voador Eu nunca vi um boi voador Parou, 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 parou Desce daí, rapaz! Oxe! Desce daí, rapaz! Tá doido, é? Desce daí, rapaz! Desce daí, rapaz! Desce daí, desce daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, senta, senta, senta Tá senta, 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 senta Tá senta, senta, senta Vai! Senta, 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 senta Vai, vai, vai! Senta, 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 senta Chama no swing, bebê, quebra! Tá senta, senta, senta Caramba! Olha o swing! Caramba! A ponta pro corno A ponta pro boi A ponta pra ponta pro corno A ponta pro corno A ponta pro corno A ponta pro boi A ponta pro corno A ponta pro boi Oh, 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 oh Eu nunca vi um boi voador Oh, 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 oh Eu nunca vi um boi voador Oi, 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 oi oi, 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 oi Oou oi ex- ממ�ico Boi, 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 bo Desce daí rapaz, desce do pé de manga rapaz Desça daí seu corno, desça daí No feriado só vai dar isso O que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, 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 sentar Xingu! 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 Senta, 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 senta Vá, 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 vá Sentar no colo do boi Ficar no colo do boi Caramba! Manda um abraço aqui ao parceiro Nenho Tudo bom, Nenho? Quem sabe essa aqui, ó Tazã, 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 tazã RMGRAVAÇÕES.COM Uca, 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 u Eu quero ouvir! Soja, soja, soja. Foge, 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 foge A favela tá toda animada O queitazão fugiu com chica A bicharada tá ficando louca O queitazão agora tá morando lá com chica O queitazão fugiu com chica A bicharada tá de bem com a vida O queitazão... Ai o gaúga! Caralho! Jani tá danada, Jani tá brita Jani tá danada Por queitazão, Jani tá danada O queitazão fugiu com chica Foge, jani, foge, jani Foge, jani, foge, foge Tazão, Tazão, Tazão fugiu com chica Foge, jani, foge, jani, foge, jani 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 Foge, jani, foge, jani, foge, jani, foge Foge, jani, foge, jani, foge, jani, foge Chora a viola Sinta! Sinta! Cadê Tazã que tava ali? Cadê Tazã? Cadê ela? É a cara, viado? É a canta, Tazã? Tazã, 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 tazã A favela tá toda animada E aí, Gilmar? Eu vou pro baile Caralho, na intenção de te ver Eu te levo pro baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitando Quem é da suburbana, sai do chão Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Oi, 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 oi Caralho Apertado e quente Apertado e quente Brini, 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 Br Dança da Bruna, Bruna, Bruna... Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o salve da suburbana? Vai cavala, vai cavala, vem cavala, vai cavala 1, 2, 1, 2, 3, vem, vai vovô o sol Essa dancinha já é pra todo mundo Essa dancinha já é pra todo mundo A maloca tá fazendo, a Vanessa tá fazendo, a novinha tá fazendo E todo mundo, a Vanessa tá fazendo, a maloca tá fazendo Todo mundo, olha a mão em cima, a mão em cima e diz assim Oi, vovô o sol Caralho, senta no vovôs Oi, fica no vovôs Senta no vovôs Caralho, senta no vovôs Oi, fica no vovôs Senta no vovôs Apertado e quente A mulher que tem um ex feio, bota a mão pra cima Quem já tem um ex feio Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Aponta pro feio Aponta pra... Aponta... 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 Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Faz um quadradinho pra mim Faz um... Caralho, senta no vovôs Olha o swing Oi Lá na vira, na praia Eu vi ela sentar Lá na vira, na praia Eu vi ela sentar Lá na vira, na praia Eu vi ela sentar Lá na vira, na praia Eu vi ela sentar Lá na vira, na praia Lá na vira, na praia Nessa checa Sobe a checa Bota a checa Pra suar Nessa checa Sobe a checa Bota a checa Pra suar Nessa checa Sobe a checa Bota a checa Pra suar Nessa checa Sobe a checa Fota tcheca, desce, 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 caramba Fota tcheca, desce a tcheca, sobe a tcheca Fota tcheca, desce, joga, joga Seu ex é feio, faz um quadradinho Seu ex é feio, faz um quadradinho Seu ex é feio, faz um quadradinho Brutal Bom pra Brasil Pelo Faz o carro pra Deus Apertado e quente Breni, 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 Breni Brutal R.M. Gravações O passinho do zumbi, do zumbi, do zumbi Cada sonha do zumbi Vai girando, vai girando 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 Vai girando Ué, a maloca Ué, a maloca Quem sabe o passinho do zumbi aí? Quem sabe o passinho do zumbi? Cadê o maloca que sabe o passinho do zumbi? Cadê, 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 cadê? Vem a porra, vem a Vem a meter o passinho do zumbi O passinho do zumbi O zumbi, o zumbi, o zumbi O passinho do zumbi, o zumbi, o zumbi, o zumbi Eita, sorra! Oi! O zumbi, o zumbi, o zumbi, o zumbi Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar O passinho do zumbi O passinho do zumbi Desce a pipa, bota a pipa, joga a pipa, bota a pipa Gapipa, joga a pipa, bota a pipa pra subir Bota a pipa, joga a pipa, trança a pipa, joga a pipa O passinho, o zumbi, o zumbi Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar Maloca no passeio do Maloca Todo mundo no passeio da Maloca Essa é do carnaval, eu vou te falar agora Todo mundo no passeio da Maloca Maloca, 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 maloca que ela gosta Maloca, maloca, no passeio da Maloca Maloca, maloca, no passeio da Maloca Maloca, 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 maloca no passeio da Maloca É do carnaval, eu vou te falar agora Essa é, essa é, eu vou te falar agora Todo mundo no passeio da Maloca É agora, é agora, é agora Maloca, 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 maloca que ela gosta Maloca, sucesso Maloca, maloca, maloca que ela gosta Chora glória, chora glória Vai cavala, vai cavala Vai cavala, vai cavala, vai cavala, vai cavala Vai! Fraqueçona na vara, vai cavala, vai cavala, vai cavala Fraqueçona na vara, vai cavala, vai cavala, vai cavala Chega o avião, chega o avião Come aquele passinho Manda um salve aqui pro meu parceiro Galo Feliz aniversário, meu parceiro, é nós que tamos A louca, a louca, a louca, a louca que ela gosta A louca, 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 a louca Apertado e quente Eu quero saber quem está no modo Fábio Assunção aí Quem está muito louco faz barulho Quero ouvir? Vai! Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não, pra minha casa, não, pra minha casa, não, pra minha casa, caralho Ela vai no chão Chora, 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 canta Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não, oh Gordo Pra minha casa não, pra minha casa não, caralho Hoje eu vou virar Ela vai no chão, chão Sucesso! Ela vai no chão Eu quero dois homens cachaceiros aqui em cima do palco Dois homens cachaceiros de verdade Cadê? Pode ser mulher também, pode ser mulher Agora tem que beber de verdade Vem rapaz Senta aí Aqui não vai dar não, os caras bebem Hoje eu vou beber É o seguinte A partir do momento que ele beber essa bebida inteira pura No seco Cadê? Abra a boca, pega ele aqui, Jopinho Olha só Abra a boca, pai Hoje eu vou beber Porra! Caralho! Caralho! A disputa é o seguinte Quem beber mais, leva um litro de vodka Vem cá Quem beber, leva um litro Vem lá, já sacudiu aí Vai bater onda, vamos ver Senhor! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Peraí, 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 segura a onda Oh, oh O negócio tá descendo não Se quiser tirar a camisa, maloca, pra não se sujar Vamos com essa, você bebe essa aqui? Aí, gente! Oh, oh, hoje eu vou beber Você tá querendo levar, pra mim é que eu Oh, hoje eu vou beber, a cansa delatão Eu sou poder levar, pra mim é que eu A cansa delatão, pra mim é que eu Sou poder, Senhor, pra mim é Sou poder Faz barulho pro maloca aí, porra Rapaz, fica aí, pai, fica aqui Quem vai desafiar ele aqui? Quem é que vai desafiar ele? Inverte se amarriu Pode vir, pode vir Por enquanto o Lito já é seu Já é seu aqui Se ele beber mais Vai lá, vai Pega ele aqui, Jof Hoje eu vou beber 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 Tudo, tudo, tudo. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, bota a mão pra cima, aí porra. Sabe e canta, ó. Ela é bandida, tava num baile pagando de piriguete. Tirando onda com os maloqueiros, vence essa guerra quem pega ela. Joga pra cima, galera. Mete o braunela, machuca amiga. Caralho. Joga no seu menino de venta. Mete o braunela, chuca amiga. Mete o braunela. Vai, vai, vai. Braunela, 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 braunela. Braunela, braunela. Eu vou chamar ele pra cantar comigo aqui, meu parceiro, meu chará. Alô, Bruninha. Bruninha. Vamos junto, uma virada. Sim, Bruninha. Cadê o gritinho das solteiras? Ela é bandida e nós investe, tava num baile pagando de piriguete. Tirando onda com os maloqueiros, vence essa guerra quem pega ela. Joga na piscina. Caralho, mete o braunela. Mete o braunela, machuca a pepeca dela. Há! Mete o braunela, machuca a pepeca dela. Vai, mete o braunela, táranara, trail. Valbela, valbela, valbela. Olha o bacão do relaxinho. Olha o bacão do relaxinho. Valbela, 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 valbela. ualbela, valbela, valbela, valbela. Machuca a pepeca, alguém. Valdeira, 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 Valdeira Ela é bandida e nós o gente Alvar no vale o pagão Tirando onda com os maloqueiros Vence essa guerra Que é maluca, mas o selva pra quem se mentir Mete o Valdeira Machuca a peteca Bruno Camassu Mete o Valdeira Machuca a peteca Vai, mete o Valdeira Valdeira, 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 Valdeira Chora no seu big, big, big Valdeira, 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 Valdeira Chora a viola, chora a água pra mim, pra mim A voz do povo é a voz de Deus, canta Canta que o sucesso é de vocês Canta que o sucesso é de vocês Vem, ela é bandida Vem, ela é bandida Tá ligado, o povo tá sabendo Tirando onda com os maloqueiros Vence essa guerra Quem sabe, canta aí Vá, 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 vá Caralho, mexe o Valdeira Machuca a peteca Vai, mete o Valdeira Vem, ela é bandida Vai, mete o Valdeira É agora, é agora, é agora, é agora Valdeira, 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 Valdeira Valdeira, Valdeira Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, lembrei da aula Vamos junto E vamos cantar a outra que a gente combinou de gravar Em primeira mão Inclusive já estamos gravando o CD ao vivo aqui Deus é assim Tá gravando? Tá gravando Tem outra que é sucesso hoje Agora vamos fazer a do Lobo Mal Que é esse é sucesso A galera já conhece? Meninas, acho que já conhece já Não pergunta, ó Eu falo assim Eu boto ou não boto? Você responde Ah, eu tô com medo Eu boto ou não boto? 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 Japinha, sabe? Eu sou o Lobo Mal Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Eu sou o Lobo Mal Toma pau Vem a Japinha Eu boto ou não boto? 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 Eu sou o Lobo Mal Toma, brau, toma, toma, toma Sou o loucumau Mais uma vez, vai mãe Eu sou o loucumau Toma, toma, toma BMM, gravações Pra que esses olhos grandes Pra que esse nariz grande E essa tcheca grande Pra que esse nariz grande Bota no boto Tô com medo Toma, brau, toma, toma Japinha Tchau, tchau Toma pau. Toma pau. Toma pau. Swing forte sobre isso. Pra que esse olhos grande? Pra que esse nariz grande, bebê? Pra que essa boca grande? Pra que essa checa grande? Eu sou um lobo mau. Toma pau. Toma. 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 Eu sou o João Tomal De novo, de novo, de novo Eu sou o João Tomal Toma que, toma que, toma que, toma que, toma que, toma que, toma Chama! Vra, vra, vra Vra, vra, vra Vra, vra, vra Tá legal, quem tá bebendo, bota o colo pra cima, o Gaúl com cima geral Quem tá comendo água no feriadão, bota o colo pra cima Diz assim, ó Eu tô de copão Eu vou de sarrar, vou de sarrar, vou de sarrar Em prazer, ó, sarrô, 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 bora Vra, 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 vra Vra, vra, vra Vra, 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 vra Vra, 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 vra E o Elipa, como é que ela tá? O galga como é que ele tá? Sa novia como é que ela tá? Não quero Jack, não quero isso, não quero como, vai mãe Só quero bunda, 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 não pare não Só quero bunda, eu falei Só quero bunda, 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 bunda Só quero bunda, bota o copo em cima e diz Eu tô de copão, dá, olha, sarrou, sarrou, sarrou Embrazadão, eu vou te sarrar Embrazadão, eu vou, eiê, chupa Embrazadão, eu vou te sarrar, eu vou te sarrar Embrazadão, eu vou te sarrar Bota o copo em cima e diz, vai Eu tô de copão Quem anda suburbano, dá um grito, aí Eita, gente Aí, ó Lança na mão e a xereca no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão O menor tá embrazando com a garrafa transparente Uh, uh, balançou A brisa subiu pra mente Uh, uh, balançou A brisa subiu pra mente Uh, 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 RM que é no sonho Uh, uh, uh Chora a viola, chora a viola Se a Vanessa, a Carol Tu conhece a Vanessa, a Carol O Pernão Malha bem a beça Malha bem a beça Ela malha e não para Malha e não para Malha e não para Vai cavala, vem cavala Vai cavala, vai cavala Vai, vai, vai cavala Eita Vai cavala, vem cavala Vem cavala Vem cavala Chora a viola Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Até o supagodão Gravando tudo, 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 tudo Lança na mão e a novinha no chão 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 O menor tá aí pra zero Tem a garrafa transparente Lança na mão e a novinha no chão 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 Abraço os amigos Se pega no ombro do amigo Olha que abraço os amigos Um, dois, um, dois, três, pula Sabe aonde você tá? É no baile da galera Apertado e quente Desgraçada Vinte e quatro horas sentando 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 Desgraçada Vai, vinte e quatro horas sentando, sentando, sentando Safada Vinte e quatro horas, caramba Safada Vinte e quatro horas sentando, vinte e quatro horas sentando Fintando, sentando, sentando Vinte e quatro horas sentando, vinte e quatro horas sentando Cheira a viola, cheira a viola, cheira a viola Mamãe não quero boate, eu quero ir pra caiola Mamãe não quero boate, eu quero ir pra caiola É baile de favela, que a sua filha gosta É baile de favela, que a sua filha gosta Desce com a mão e rebola Desce, desce, desce Desce com a mão e rebola Desce com a mão Desce com a mão Desce com a mão e rebola Desce com a mão Chora a viola, tá? Chora a viola Mamãe não quero boate, eu quero ir pra caiola Mamãe não quero boate, eu quero ir pra caiola É baile de favela, que a sua filha gosta É baile, vai no chão agora Vai no chão, bebê, quebra Desce com a mão e rebola Desce com a mão Apertado e quente Bora fazer homenagem aos amigos aqui, vamos lá Eu vou contar de um até três Uga, uga, geral, todo mundo vai pular em guachou de rock'n'roll Um, dois, um, dois, três, pula Joga a mão pra cima, foi, saiu, saiu, galera Tu vai andando, zorra, pra Cajazeiras Tu vai andando, zorra, pra Cajazeiras Chamei ela pra sair, estava desarrumado Não sabia se há de sandália, não se há de sapato Chamei ela pra sair Não sabia se há de sandália, não se há de sapato Não sabia se há de Iago Donatinho Tô de bigode infinito, cabelinho na régua Vai quicar, perereco Tô de bigode infinito, vou cantar Outro baceta, vai quicar Tô de bigode infinito, vou cantar Tô de bigode infinito, vou cantar Tô de bigode infinito Chamei ela pra sair, chamai Tô de bigode infinito, vou cantar One, dois, três, pula Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha da PPK da novinha Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha da novinha, da novinha Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Vai, vai, vai Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha, da novinha Eu guardo essa aqui ó Novinha do Rabão Chão, 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 chão Novinha do Rabetão Chão, chão, chão Novinha do Rabetão Chute, chão Novinha do Rabetão 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 Eu quero três meninas aqui no palco agora, três meninas. Tu vai aí, Xabim? Rapaz, com certeza, cantor. Tu vai aí? Com certeza, meu velho, de olho fechado. Eba! Xabim, joguei de pute maior, daí eu não vou. É o quê, menino? Tá dançando sem música, mole? É, mo filho. Como é teu nome? Grazi. Ai, Grazi. Tu vai aí, Xabim? Rapaz, já pulei de ponte maior, meu amigo. Tu vai aí? Rapaz, claro que sim, meu velho. Tu vai aí? Eu vou. Tu vai aí, Xabim? Você vai aí, Xabim? Eu vou cantar. Eu também vou. Eu vou grandão sem medo. Eu também vou. Eu vou grandão sem medo. Eu também vou. Eu vou grandão sem medo. Eu também... Sabe por quê? Oi! Surra de ponte do maloqueiro. Sarrada. Bunda de bunda, 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 de Eu vou, tu vai aí, seu amigo, eu vou dormir, você vai aí, mexe em cheiro, tu vai aí, eu vou, eu também vou, eu vou grandão sem medo, eu também vou, agora, 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 agora. Surra de bunda do maluqueiro, surra de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda. Surra de bunda do maluqueiro, 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 surra de bunda do maluqueiro. Não é pra qualquer um Essa dancinha Não é pra qualquer um Teu coração batindo Peito ou bate no pulo Teu coração batindo É agora, é agora, mãe, vai Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa o bumbum, puxa Puxa o bumbum, puxa Puxa o bumbum, puxa Chara, viola Essa dancinha, pra qualquer um Teu coração bate no peito, bate no bumbum Teu coração bate no bumbum, bate no bumbum Misericórdia É agora, agora, agora Puxa, puxa, puxa o bumbum Mais uma nova, mais uma nova, mais uma nova Adelso Pagodão gravando tudo Adelso Pagodão Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, preste atenção, ó Meninas, chacoalha o caralho do bumbum Por favor, por maloca Chacoalha a xereca no meu macete É bola gostoso em mim Chacoalha a xereca no meu macete É bola gostoso em mim Soca a dona, 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 soca a Ela tá com saudade da mãe Tá com saudade da mãe Tá com saudade da mãe Saudade da mãe Nome dela é Vanessa Com maior saudade Nome dela é Vanessa Tá com maior saudade Tá com saudade da mãe Tá com saudade da mãe Tá com saudade da mãe Da mãe, da mãe, da mãe, da mãe